Nesse vídeo, eu vou te apresentar um aplicativo para você ganhar dinheiro. E se você fizer do jeito certo, você pode ganhar dinheiro em menos de 5 minutos. Oi, meus amigos! Aqui é o Maicon Risse. E se esse assunto de ganhar dinheiro na internet com o aplicativo te interessa, já clica em gostei, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para que o YouTube te avise dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Esse aplicativo que eu vou te apresentar é totalmente possível você ganhar R$100 por dia. Então, pense aí. R$100 por dia dá R$3.000 no mês. Eu tenho feito alguns desafios aqui nos meus vídeos e eu quero fazer um desafio nesse vídeo também. O que você faria com R$3.000? Deixe aqui nos comentários. Você pode comentar quantas vezes você quiser. As três respostas mais criativas, eu vou dar um presente surpresa. Então, deixe aqui o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em ver o seu comentário. Então, vamos lá. Geralmente, quando eu posto algum vídeo mostrando resultado, oportunidade de ganhos, geralmente eu mostro os meus resultados. Mas, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou colocar um outro resultado de uma outra pessoa para você ver que qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro. Eu não sou melhor do que ninguém, então qualquer pessoa consegue ter resultados. Basta ter força de vontade e persistência. Então, assiste aí esse depoimento. Galerinha, no vídeo de hoje iremos estar fazendo uma alavancagem. Uma alavancagem que ficou sensacional. De R$50,00 para R$500,00. Ou seja, R$1.000,00 da minha banca. E essa daí foi a minha última entrada, levando a minha banca de R$50,00 para R$493,00. E aí, eu parei com esse valor. Agora, eu vou sacar, colocar o dinheiro no bolso. E é isso aí. A gente finaliza o nosso dia. E aí, gostou? Eu quero que você também tenha resultados. E nesse vídeo, eu vou te mostrar uma excelente oportunidade de você ganhar dinheiro. O aplicativo que eu vou te apresentar nesse vídeo é o Ike Option. Basicamente, é um aplicativo onde você pode multiplicar o seu dinheiro. Então, você pode investir o seu dinheiro e ganhar dinheiro através do seu investimento. Aí, talvez você pense, mas, Marco, eu preciso investir muito dinheiro? Não. Você pode começar com um pequeno investimento, com pouco dinheiro. E com esse pouco dinheiro, você pode ir multiplicando e ganhando mais dinheiro, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Há um tempo atrás, eu gravei um vídeo falando sobre esse tipo de estratégia, de opções binárias. E várias pessoas se interessaram. Então, eu estou aqui gravando um novo vídeo para poder te ajudar a também lucrar nesse mercado. Obviamente, você precisa ter conhecimento. Você não vai simplesmente cadastrar no aplicativo e você já vai ganhar dinheiro. Não. Você tem que fazer do jeito certo. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como que você pode aumentar a sua chance de ter lucro nos seus investimentos. Então, para isso, vamos ali para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar como você vai fazer o seu cadastro. Eu vou fazer no computador, mas você pode fazer também no seu celular. Não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Estou aqui na tela do meu computador. E aqui estou no site do Ikeoption. Então, é aqui que você vai fazer o seu cadastro. Se você achar mais fácil, você pode mudar o idioma aqui para português. Aí fica mais fácil a leitura. Então, o link para você acessar essa página vai estar aqui abaixo do vídeo. Você clica nesse link e você vai ser direcionado para essa página. Aqui você pode analisar mais detalhes da plataforma, como que funciona, para você ficar por dentro. E depois que você terminar de fazer a leitura aqui, você vai procurar a opção de registro ou cadastro. Você clica em cima e aqui vai ter o botão Comece a Operar Agora. Então, você clica aqui em cima e nós vamos fazer aqui o cadastro. No caso, eu já tenho cadastro, mas eu vou te mostrar como que você vai fazer o seu cadastro. É bem tranquilo, bem simples, tá? Então, basicamente, você vai clicar nesse botão aqui, Sign Up. Ou clicar nesse botão aqui em cima, Sign Up. Se caso estiver em inglês, novamente, você pode pôr em português também. Português. Registro. Pronto. Aqui você vai preencher o seu nome, o sobrenome, o seu e-mail ou telefone. Criar uma senha. Confirmar que você tem pelo menos 18 anos. Você vai ler os termos de condições, política de privacidade, para você entender mais detalhes como funciona a plataforma. E depois que você preencher, você clica nesse botão Abrir uma conta grátis. Aí vai chegar o e-mail para você, possivelmente, ou no seu celular, para você confirmar o seu cadastro. Depois que você confirmou o seu cadastro, você já vai ter a sua conta aqui na plataforma. É bem tranquilo. Eu já vou entrar na minha conta aqui. É uma conta que eu criei para mostrar para vocês aqui como que funciona. Então, eu vou clicar aqui em entrar. E aqui eu vou fazer o meu login. Eu estou tampando aqui meus dados, né? Para questão de privacidade. Vou clicar no botão entrar aqui agora. Pronto. Agora, eu vou clicar nesse botão Negociar. Ou, se estiver em inglês, vai dar Trade Now. Aí você clica em cima. E você vai ser direcionado para a tela principal aqui da sua conta da Ike Option. Muito bem. Estou aqui dentro da plataforma. Essa daqui é a plataforma da Ike Option. E um detalhe interessante é o seguinte. Eles oferecem para você uma conta de demonstração. Ou seja, você vai ter 10 mil dólares fictícios para você usar dentro da plataforma para você entender como que funciona. Então, você vai usar esse dinheiro fictício para você simular aí. Para você ver se você conseguiria multiplicar o seu dinheiro. Então, basicamente, é uma excelente maneira de você aprender a usar a plataforma. Então, eu recomendo que você faça a sua conta. Clique no link abaixo. Cadastre-se para você ter essa conta de treinamento aqui. Para você entender mais detalhes como que funciona. Aí depois, quando você pegar o jeito e entender como que funciona. Você pode vir aqui, clicar aqui em conta real. E você faz um depósito na sua conta. Aí esse dinheiro é o seu dinheiro mesmo para você poder estar operando aqui dentro da plataforma. Eu coloquei 200 reais aqui para mostrar para vocês como que funciona. E basicamente, você vai clicar aqui em depositar. E aqui você pode escolher como que você quer depositar o dinheiro na sua conta. Você pode colocar no cartão de crédito. Eu até recomendo que é bem mais rápido. Você pode colocar em boleto. Enfim, você pode escolher aqui as opções que você achar melhor. Aí você coloca o valor que você quer. Atualmente, o valor mínimo é 50 reais. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Mas 50 reais é um valor bem acessível. E você pode transformar esse 50 em 80, em 100, em 200. E você vai aumentando aí os seus lucros se você fizer do jeito certo. Ok? Então, feito isso, você vai colocar o dinheiro na plataforma. E como que funciona a plataforma? Para você entender de uma maneira bem simples, bem tranquila, é o seguinte. Nós temos hoje à disposição vários tipos de moedas. Então, nós temos aí o real, o dólar, o euro. Tem as moedas digitais, como por exemplo, o bitcoin. E o que acontece? Conforme você está vendo o gráfico aqui, tem momentos que essas moedas, elas valorizam, desvalorizam, valorizam, valorizam. Tem momentos que a desvalorização é maior. Então, como que funciona a plataforma? Você pode até olhar no Google aqui, olha só. Eu coloquei aqui como exemplo o bitcoin. Hoje que eu estou fazendo esse vídeo, o bitcoin está R$36.463,31. Se você for vendo o gráfico de um ano atrás, olha só. Tem momentos que ela valia R$20.000, tem hora que ela valia R$35.000, R$47.000, R$40.000, R$33.000, R$30.000. Então, perceba que ela oscila. A mesma coisa é o dólar. O dólar hoje que eu estou fazendo esse vídeo está R$5.31. Mas olha só, ele oscila R$3.95, R$4.000, R$3.84. Olha só, perceba que o dólar não tem tanta alteração. Recentemente que eu estou fazendo esse vídeo que teve um aumento aqui. Então, basicamente é assim que funciona. Então, na plataforma, o que você vai fazer? Baseado em análise, você vai fazer um investimento. Então, por exemplo, eu acredito que nos próximos minutos o dólar vai aumentar. Ou nos próximos minutos o dólar vai diminuir. Da mesma forma com outras moedas. Então, você vai clicar nesse mais aqui. Se tiver mais moedas aqui, você pode excluir todas. Vamos adicionar a moeda aqui. Aí você pode vir aqui em opções binárias, opções digitais e tudo mais. Então, vamos escolher, por exemplo, aqui uma moeda que é a mais tradicional. Que é o euro e o dólar. Então, você pode clicar em cima. Aí, essa de trás você pode excluir. Vamos trabalhar somente com o euro e o dólar. Então, aqui nós vamos ter o gráfico. Se o euro e o dólar estão subindo, descendo, qual é a variação dele. Aí talvez você pense, mas Michael, eu não estou entendendo muita coisa. Fica tranquilo. É mais simples do que você imagina. É só você fazer do jeito certo. E o que eu recomendo que você faça? Que você venha nessa parte aqui. Vídeo Tutoriais. Eles já tem vídeos ensinando como você pode fazer análise. Como funciona a plataforma. Como você pode fazer os seus investimentos. Como você pode aumentar a sua chance de multiplicar o seu dinheiro. Então, eu recomendo que você assista esses vídeos. Para você ficar por dentro da plataforma. Ok? Então, muito bem. Outra coisa muito importante que você faça. É preencher o seu cadastro completo. Então, aqui em cima. Você clica aqui. Aqui está pedindo para você colocar uma foto sua e tudo mais. Você pode colocar nos seus dados pessoais aqui. Preencher os seus dados. Para deixar o seu cadastro bem completo. E quando você tiver dinheiro para sacar. Você vem aqui nesse menu mesmo. E você vem aqui em retirada de fundos. Aí aqui você vai preencher os seus dados. Para receber o dinheiro aí na sua conta bancária. Ok? Então, é bem tranquilo a plataforma. Se por algum acaso a sua conta estiver em inglês. Você vem aqui em cima. Nessa setinha. Vem aqui em settings. E aqui você marca português. E ela já vai estar em português. Você pode também mudar o horário aqui se você quiser. Recomendo que você coloque aqui o UTC de São Paulo. Vamos achar aqui. UTC de São Paulo. Pronto. Muito bem. Agora eu vou te mostrar na prática. Como que você vai investir aqui na plataforma. Para você ter uma grande chance de aumentar o seu dinheiro. Tá bom? Então, eu estou aqui na conta de treinamento. Eu vou mudar para a minha conta realmente real. A conta que está o dinheiro que eu coloquei aqui. Então, nessa conta aqui. Se eu realmente ganhar. Eu vou aumentar realmente o meu dinheiro. E esse dinheiro eu posso sacar depois. Então, essa estratégia que eu vou te passar. É apenas uma das várias estratégias que existem aqui. E para você aplicar na IQ Option. A estratégia que eu vou te ensinar. É uma estratégia conservadora. Ou seja. Você tem grande chance de ter lucro aqui com essa estratégia. Porque é uma estratégia de segurança. Existem várias outras. Então, como que funciona? Basicamente é o seguinte. Você vai vir aqui nesse campo de tempo. Você vai colocar o tempo máximo aqui. Nesse tempo máximo. Significa que nós vamos trabalhar com bastante tempo para frente. Para a gente poder fazer o nosso investimento. Então, nós temos alguns minutos pela frente aí. O valor. Você pode colocar o valor que você quiser. Você pode começar com o valor menor. Por exemplo. Quatro reais. Pronto. E agora. O que você imagina que vai acontecer? O que você acredita? Baseado aí no seu entendimento. Você acha que o dólar e o euro vai subir ou descer? Então, perceba aqui. A maioria está achando que vai subir. E a minoria está achando que vai descer. Eu sugiro para você ir pelo que a minoria das pessoas estão achando. Então, eu vou seguir essa lógica aqui. Que vai diminuir. Então, você vem aqui. Clica nesse botão abaixo. Confirma. E agora você vai aguardar. Então, o seu investimento está feito aqui. Nós vamos ficar de olho nesse campo aqui. Que é o campo de lucro ou perda depois do nosso investimento. Você clica no botão vender. Deixa esse botão vender. E um clique desmarcado. E aqui, perceba que se eu vender agora, eu ganho R$1. Cliquei em vender. Pronto. Acabei de ganhar R$1. Então, olha só como é interessante essa estratégia. Você fica de olho aqui no tempo. E você vai vender quando tiver um valor interessante. Então, se tiver um valor verde positivo. Por exemplo, R$1, R$2. Você vai e vende. E pronto. Você ganhou aqui um pequeno valor na plataforma em questão de segundos. Então, olha só como é interessante. E você vai fazer isso no decorrer do dia. Então, você pode ganhar R$1, R$2, R$5, R$10, R$50, R$100 todo dia. Você fazendo isso. Então, perceba que é uma estratégia que você vai ganhar de pouco em pouco. Mas você tem grande chance de lucrar. Porque você usa uma estratégia mais conservadora. Então, basicamente, é assim que funciona. Michael, ganhei dinheiro. Como que eu faço para sacar o dinheiro da minha conta? Conforme eu te falei, você vem aqui em cima, nessa setinha aqui. Vai estar a sua foto que você vai colocar aqui. E você põe em retirada de fundos. E aí, você vai preencher os seus dados. E você vai receber o dinheiro aí na sua conta bancária. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, já clica em gostei. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho. Para que o YouTube te avise dos próximos vídeos que eu postar. E se você ainda não clicou para se cadastrar na plataforma RiquiOption. O link vai estar aqui abaixo do vídeo. Clique no link. Faça o seu cadastro. E eu te desejo muito sucesso. Um grande abraço. Michael Risse. E até mais. E até mais.